Tem dois carrinhos papai. Olha que bonito. Dois carrinhos. Brum, brum, brum. Sai daí, sai daí. Olha o pessoal. Lá vai, lá vai. Tem outro carrinho aí. Meu Deus, o que que é isso que tu fez? Meu Deus do céu. Olha só. Oh, não. Olha o que ele fez. Meu Deus. Olha lá. Que que é isso, filho, com teus carrinhos? Nossa. Olha só o que ele fez. Que que é isso que tu fez, Josué? Hã? Tu derrubou tudo os teus carrinhos? Sim. Não pode, filho. Senão estraga. Olha ali o que ele fez. Cadê a parte de cima do carrinho? Ali. Tu desmontou os carrinhos, Josué? Sim. Mas que barbaridade, Tchê. Tu não pode desmontar os carrinhos, filho. Mostra de novo aqui o carrinho. Ah, que legal. Que legal. E o outro que tu ganhou agora? Mostra aqui. O grande? Aquele grande que tu ganhou? É aquele grande. Esse aí? Esse aí que tu tá na mão? A mamãe comprou. A mamãe comprou? A mamãe comprou o carrinho de aniversário. Ah, um carrinho de aniversário? Carrinho de aniversário. Não, mas não é de aniversário, filho. É que foi muitos aniversários, Josué. Ontem foi o aniversário do vovô, mas... Muito legal. Mostra aqui esse carrinho novo. Mostra o carrinho. Não, o outro que tu ganhou agora. Olha o outro. O outro? Olha o carrinho, papai. Esse aqui, deixa o papai filmar ele. Para depois tu ver no vídeo. Olha o bicho. O bicho? Tem um bicho ali? Bom, mas esse carrinho é muito legal, filho. Tem o outro, papai. O outro. Uma águia. Tem o outro, papai. Tem o outro. Ah, o outro. Mostra o outro então. Ele quer mostrar o outro. Que legal. E esse aqui é o fusca laranja. Olha aí. Laranja. 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 Quer brincar na barraca. Quer brincar na barraca, papai. Quer brincar na barraca? Então dá tchau, pessoal. Não. Não quer dar tchau? Não. Tchau, pessoal. Olha aí que carrinho. Olha o que ele faz com os carrinhos. Que barba. E quebrou. É, tu vai ver quebrou. É, quebra. Olha lá. Já vai... Já vai... Já vai estrear o carrinho novo. Olha ali. Olha o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Vai fazer o bucho. Bucho. Agora o outro. O outro? Esse outro tu já desmontou tudo. Olha o bucho. Cadê? Aqui, papai. Tu quebrou tudo. Não pode quebrar, filho. Tem que brincar direitinho. Que barba. Que barba. Que barba. Que barba. É, que barba. É, que barba. O que tu tem no queixo? Tu cortou tofora a barba, papai. O que tu tem no queixo? Tu cortou tofora a barba. Tu cortou fazendo a barba? O tato... O mamão tocou a barba. Margaridade, tchau. Que barba. Uma brincadeira, né, filho? Não. Tem que brincar no tapete. Brinca no tapete, brinca no tapete No tapete pelo menos ele O novo agora, o carrinho novo Cadê o carrinho novo? É isso, é o carrinho novo Não, tem que ser no tapete, filho No tapete Aqui no tapete É no tapete Isso, aí no tapete ele dura mais No tapete, no tapete, no tapete No tapete Cortou fazendo a barba? Sim Não, José Filho, no tapete, filho No tapete É, tem que ser no tapete O outro novo também, no tapete Esse daí no tapete Ó, ó, folgado Ó Ó, ó, folgado Ó Ah, mas assim não faz isso Tu mostrou pro pessoal como teu quarto tá organizado? Já, ele mostrou, tá bem organizado Ele organizou Tu vai arrumar teu quarto? Tá Diz pro pessoal que tu vai arrumar teu quarto Tu vai arrumar teu quarto? Deixa o papai filmar Olha que bonito esse carrinho Ó, olha ali, filho Tu tá vendo? Papai Tem dois carrinhos, papai Olha que bonito Dois carrinhos Sai daí, sai daí Ó, pessoal Lá vai Lá vai Lá vai É, o papai É, o papai Tem que ser no tapete Opa Olha que legal, papai Esse é legal Deixa o papai filmar então Ó, que legal Agora vai Deixa o papai filmar esse Ó, caiu Agora o novo Ó, caiu Ó, caiu Ó, caiu Ó, caiu